Tomadas dentro da NBS 5410. Meu querido e minha querida, eu preciso que você preste atenção. Por mais que a gente conheça o que são tomadas, a gente geralmente tem aquela simbologia, você já lembra na sua mente, já sabe o que é uma tomada. As tomadas foram divididas em duas famílias. Tem as tomadas de uso geral, chamada TUG, e tem as tomadas de uso específico, chamada TUI. Cada uma delas vai ser aplicada de maneira distinta, diferente dentro do nosso projeto. E você que é arquiteto, você que é engenheiro, você que é projetista, precisa saber como aplicá-las corretamente dentro da sua planta, dentro do seu projeto, e saber também como dimensionar, como projetar, quantas tomadas eu tenho que colocar no meu ambiente, o que é que a norma fala. Então, antes de saber a quantidade exata de tomadas que eu tenho que ter no meu ambiente, eu preciso primeiro saber que tipo de tomadas são essas, o que é TUG e o que é TUI. Seguinte, a tomada TUG, a tomada de uso geral, o símbolo, a terminologia TUG significa o quê? Tomada de uso geral? É aquela tomada que você pode ligar qualquer aparelho eletroeletrônico, pelo menos de baixa potência. Eu posso ligar meu notebook, eu posso ligar um ventilador, eu posso ligar uma televisão, eu posso ligar um celular. Eu não fico com medo de chegar e botar ali aquele meu aparelho na tomada, porque eu sei que vai funcionar. É uma tomada para uso geral, ela pode ligar aparelhos de maneira geral. A norma fala sobre o dimensionamento dessa tomada. Então, a norma vai prever o dimensionamento dessa tomada, o número mínimo para cada ambiente. Observe que a norma sempre fala sobre o mínimo, porque o máximo você pode botar o quanto você quiser. Se o seu cliente disser, eu quero 10 tomadas na minha sala, eu quero 10 tomadas no meu quarto, ele pode. É o problema dele, para ele gastar. Mas, a norma tem que prever o mínimo, porque senão as construtoras iam entregar o quê? O quadro, a distribuição, os fios lá e pronto. E vira aí e vai colocar as suas tomadas. Então, o que é a TUG? É a tomada que você pode ligar qualquer aparelho geral, sem necessitar se preocupar tanto, se preocupar com a potência. São os aparelhos que você tem no dia a dia eletrodomésticos na sua residência. A tomada de uso específico, ou essa aí chamada TUI, ela vai ser uma tomada ou um ponto de elétrica. Não necessariamente precisa ser a tomada fisicamente. Ela pode ser o ponto de energia específico para aparelhos que têm uma potência elevada. Então, vamos supor o ar-condicionado. Antigamente, era muito comum a gente ver aquele símbolozinho, aquela tomada um pouquinho diferente. Era a nossa tomada de uso específico. Hoje em dia, com os splitters, é muito comum não ter a tomada. Ele já tem a ligação direta. Mas mesmo não tendo a tomada, você que é um projetista, você que é um engenheiro, tem que deixar lá a fiação para o cara poder ligar. Então, tem que existir no projeto o símbolo da tomada lá de uso específico. Beleza? Então, eu tenho que definir isso aí. O nosso chuveiro elétrico, hoje em dia, não se liga mais na tomada. A norma pede que seja feita a ligação direta, fase com fase, neutro com neutro. Então, não vai existir tomada? Vai, vai ter que ter um ponto de energia lá. Por mais que não tenha tomada propriamente dita para encaixar o macho com a fêmea, você tem que passar os condutores, fase, neutro e terra, para esse dispositivo ser ligado. Então, o que eu quero que você entenda? A tomada de uso específico, ela não é obrigatória. Ela depende da demanda do seu cliente. Se eu for fazer um projeto Minha Casa Minha Vida, eu não preciso botar tomada de ar-condicionado no quarto das pessoas, porque, supostamente, não vou usar. E não é obrigatório, eu quero fazer um projeto de baixo custo, então eu já vou cortar isso aí. Como a norma não prevê o mínimo, como a norma não pede, para que danada eu vou botar? Danada, você não vai fazer isso. Às vezes, o pessoal fala, ah, mas é só uma tomada, Diego, não gasta muito. Velho, não é só uma tomada. Você precisa fazer o quê? Rasgar a parede, passar o eletrodo até ela, botar a caixinha de 4x2, chumbar, passar os condutores, depois vir com o espelho, botar a tomada. Tem que ter o pedreiro para fazer isso, tem que ter o eletricista para fazer isso. Enfim, quando você faz em uma casinha, em um apartamento, beleza, pode ser besteira, mas quando você faz num prédio, 50, 30, 20 pavimentos, onde cada pavimento tem 4, 5 apartamentos por andar, ou um local onde tem 200, 300 casas, o custo para a construtora, o custo para a incorporadora, o cara que vai empreender, é muito alto. Então, você precisa reduzir os custos. Então, o que é a tomada de uso específico? É uma tomada onde você vai ligar aparelhos com potência mais elevada. A norma já prevê aqueles aparelhos, por exemplo, que aquecem água, como torneira elétrica, tem que ter ligação direta. Enfim, a gente vai aprender mais sobre isso, mais sobre esse tipo de aparelhos também, e como dimensionar os circuitos de proteção, disjuntor, condutor, que tipo de fio eu vou mandar para aquele circuito. Isso aí a gente vê no nosso custo avançado. Mas agora, você precisa ter em mente o quê? Aqui existem duas tomadas. A de uso geral, que é a norma prever um número mínimo para ser inserido, e a tomada de uso específico, que é a norma não prever um número mínimo. Mas, dependendo da situação, dependendo do seu cliente, você vai inserir ela no projeto ou não. Ah, Diego, qual é o número para eu estar inserindo de tomadas dentro do meu projeto? Aí já vem o primeiro detalhe. Para você dimensionar sua tomada, você vai precisar do perímetro. O perímetro, que perímetro, Diego? É aquilo que você viu na escola mesmo, quando era criancinha. O perímetro é o quê? A soma de todos os lados. Então, através do perímetro, através desse número, você vai ter um fator, e daí você vai conseguir extrair o número de tomadas que você vai usar dentro do seu ambiente. Que fator é esse? Que número é esse? Como é que eu faço esse cálculo na nossa próxima aula? A gente vai fazer isso já dentro aqui do Revit. Então, vem comigo na nossa próxima aula dimensionando as nossas tubes dentro do Revit. Valeu!